Perambulando no mundo Minha vida dei a ela Meu nome e meu coração Em troca só recebi Desprezo e desilusão Maldita foi a hora Que perde tua mão Eu mesmo me condenei A essa decepção A vida é mesmo assim Sempre existe alguém chorando Dando amor quem não merece A si próprio maltratando Sofrendo reclama e chora A vida se lamentando Esta dor só se acalma Quando o tempo vai passando De novo Legenda por Sônia Ruberti